No século XVII e XVIII, uma das indústrias mais lucrativas do mundo era a produção de tecidos de seda. Regulada por uma série de leis que buscavam proteger a economia de cada país e controlar o uso desse tecido tão luxuoso, era uma indústria dominada por homens, em que o conhecimento sobre as técnicas de produção era passado quase como um segredo entre gerações da mesma família. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e hoje eu vou te contar a história de como uma mulher inglesa do século XVIII se tornou uma das maiores designers de estampas da história da moda. Embora a gente sempre relacione Luís XIV com o Palácio de Versalhes e o esplendor da corte francesa no século XVII, existe um aspecto do reinado dele que é pouco lembrado, as perseguições religiosas. Em 1685, Luís XIV revogou o Edito de Nantes, a lei que assegurava a liberdade de culto para os protestantes, conhecidos na França como o guenotes. A partir disso, as perseguições religiosas se transformaram em uma política oficial do Estado francês, inclusive com a instituição das chamadas Dragonades. As Dragonades foram uma política oficial do governo francês, que estimulava membros do exército a invadirem as casas de famílias protestantes, agredirem seus moradores e roubarem suas propriedades. O objetivo das Dragonades era forçar os protestantes a se converterem ao catolicismo ou a saírem da França. Só que a coroa francesa não contava com a resistência dos guenotes na forma de uma migração massiva para os países vizinhos. O que faria com que a França passasse por maus bocados políticos e econômicos, mas fez a alegria dos rivais da França. Spitalfields é um bairro de Londres que no século XVIII se tornou um dos principais centros de produção de seda no mundo e que rivalizava com as grandes fábricas da França. Mas a história da formação neste bairro está ligada com as perseguições religiosas na França em 1680. No século XVII, a região de Spitalfields era basicamente formada por campos e jardins. As primeiras ruas foram abertas para acomodar os refugiados ou guenotes que estavam fugindo massivamente da França. De acordo com um relatório oficial, em dezembro de 1687 já havia nada menos do que 13 mil refugiados franceses nessa região. E esse foi o grande erro de cálculo da coroa francesa. Desses 13 mil refugiados, a maioria era formada por artesãos altamente qualificados, incluindo aí os trabalhadores da indústria de seda francesa, e que nesse processo de fuga da França acabaram levando para a Inglaterra, que era a arqui-inimiga da França, todo um conhecimento sobre a produção de tecidos de seda que já existia na França e que a coroa francesa tentava proteger e manter como um segredo de Estado. Mas mesmo com essa mudança, o treinamento dos artesãos ainda acontecia de uma maneira muito fechada e controlada, geralmente dentro da própria família. O conhecimento sobre o manuseio dos teares e o conhecimento sobre a produção de tecidos mulheres era normalmente passado de pai para filho ou apenas entre os membros do sexo masculino da família. O que se esperava das mulheres era que elas contribuíssem de alguma forma para esse trabalho, principalmente como auxiliando no orçamento e eventualmente atendendo clientes no balcão caso a família tivesse alguma forma de comércio. Apesar disso, dificilmente nós encontramos mulheres como titulares das oficinas de tecelagem e mesmo de outros ofícios nessa época. Por isso que a vida e o trabalho de Ana Maria Garethwaite são tão especiais e representam um ponto fora da curva na história da produção de seda no século XVIII. Ana Maria Garethwaite nasceu em 1688, mas sabe-se pouca coisa sobre a sua vida. Ela vinha de uma família de condição financeira confortável. Seu pai era um pastor anglicano que garantiu que as três filhas recebessem uma educação formal. Das três irmãs, Ana Maria foi a única que nunca se casou. Aparentemente, ela já mostrava um interesse pelas artes desde cedo. Um de seus primeiros trabalhos conhecidos é essa paisagem feita com técnica de recortes, que faz parte da coleção que leva seu nome no Museu Victoria and Albert. O que chama a atenção dessa paisagem é como cada árvore tem um formato único, algo que já anunciava a importância que essas referências da natureza teriam na vida e no trabalho dela. Sendo uma mulher solteira, Ana Maria foi morar com sua irmã Mary Garethwaite em 1719, quando o pai delas faleceu. Só que em 1728 ou 1729, essa data não é bem definida, o marido de Mary faleceu. E como viúva, ela não conseguiu manter o valor do aluguel da região onde ela morava. Então as duas irmãs se uniram e se mudaram para o distrito de Spitalfields, onde a irmã caçula delas, Dorothy Garethwaite, já morava há algum tempo com o marido. A casa onde Ana Maria se instalou com Mary hoje é identificada com uma placa que leva o nome dela. Ao longo de sua vida, Ana Maria Garethwaite produziu algo em torno de 800 designs diferentes para estampas, que ajudaram a criar a identidade da seda inglesa no século XVIII e que são completamente diferentes de qualquer outro padrão de estamparia que existisse na Inglaterra na mesma época. Desenhos, aquarelas e até amostras tecidas dos designs delas são encontrados em museus espalhados no mundo inteiro. E sabe o que é o mais interessante disso? Ana Maria nunca teve um treinamento formal para se transformar numa designer de estampas. Tudo que ela produziu ao longo da vida foi baseado na capacidade de observação dela de elementos da natureza e na grande rede de relacionamentos e amizades que ela teceu ao longo da vida. Ao longo dos anos, Ana Maria construiu uma relação muito próxima com os mestres tecelões de Spitalfields, deixando inclusive bens para alguns deles em seu testamento. Ela também tinha um interesse muito grande pelas ciências, em especial pela botânica e pela química, o que fez com que se tornasse uma amiga muito próxima do cunhado de sua irmã, Vincent Bacon. Vincent Bacon era apotecário em Spitalfields e botânico amador, além de ser membro de várias sociedades científicas da época. E uma boa medida dessa relação de proximidade e amizade que existia entre os dois é que, no momento em que esteve doente, Vincent Bacon chegou a redigir um documento em que ele nomeava Ana Maria Gertweig e a sua irmã mais velha, Mary, como guardiãs da sua única filha caso ele viesse a falecer antes de ela atingir a maioridade. Os biógrafos de Ana Maria Gertweig acreditam que tenha sido através de Vincent Bacon que ela fez contatos com nomes importantes da botânica e da sociedade inglesa. Mas não há muitos elementos para afirmar exatamente como ela se tornou uma designer tão famosa. O que nós sabemos ao certo é que ela frequentava jardins e fazia desenhos de observação dos elementos naturais, que devorava livros sobre botânica e analisava amostras de tecidos francesas para entender a sua construção. E tudo isso fica muito evidente nas estampas que ela criava, que são marcadas tanto pela delicadeza, pela suavidade dos desenhos, mas também por um certo grau de realismo na representação dos elementos botânicos. Ana Maria começou se especializando em brocados, um tipo de tecelagem que produz estampas com profundidade e relevo. E além dos designs, ela conhecia os processos de tecelagem, já que algumas de suas estampas contêm instruções sobre como deveriam ser tecidas. Um exemplo é esse Quimão ou Banyan dos anos 1730. A estampa foi criada por Ana Maria e tecida por Simon Julins, um dos principais mestres tecelões de Spitalfields. E só para a gente ter uma ideia de como o trabalho dela circulava pelo mundo, esse Banyan, esse tecido foi feito especificamente por encomenda para um cliente da Suécia, mas hoje ele se encontra no Museu Nacional da Noruega, em Oslo. As estampas de Ana Maria são conhecidas por seus designs florais vívidos, bem mais realistas do que as sedas francesas da mesma época, tanto que ela é considerada uma das designers que construíram a identidade visual das sedas inglesas no século XVIII. No auge da sua carreira, em 1740, Ana Maria produzia 4 ou 5 designs completos por semana, que eram tecidos em Spitalfields e vendidos na Europa e América. Esse retrato, por exemplo, é de uma mulher dos Estados Unidos usando o design dela em 1746. As criações de Ana Maria Gerthwaite tinham uma influência muito nítida dos estudos dela sobre botânica, mas também eram marcados por um cuidado artístico que outros designers do mesmo período não tinham. Ana Maria usava muitos elementos florais assimétricos, sempre contrastando com o fundo e algumas vezes complementados por elementos como laços e pássaros. Mas o que diferenciava as estampas dela de outras do mesmo período era o seu cuidado com as cores e com o uso de luz e sombra que dá aos seus designs um aspecto quase tridimensional. E ao contrário de outras artistas mulheres da mesma época, uma boa parte do trabalho dela foi preservado e pode ser encontrado hoje nas coleções de diversos museus do mundo, mas em especial no Museu Victoria and Albert, na Inglaterra. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição o link para as coleções digitalizadas para que você possa conferir o trabalho dela de perto. Se tivesse nascido nos dias de hoje, Ana Maria Gerthwaite seria reconhecida não só como uma artista, mas certamente como uma empreendedora. Mas na sua época, o que ela fazia não era considerado arte, era classificado como trabalho artesanal, uma classificação que inferiorizava o trabalho dela diante de outros trabalhos como a pintura de um quadro ou até uma escultura. E sendo mulher, ela ainda enfrentava outros problemas que profissionais do sexo masculino da mesma área não conheciam. Mesmo sendo claramente muito talentosa, era comum que Ana Maria assinasse os seus designs apenas com as suas iniciais e não com o nome completo, já que várias vezes ela passou por problemas com compradores que se recusavam a pagar o preço de mercado, o mesmo preço que era pago pelo trabalho de um homem quando descobriam que a autora da estampa era uma mulher. Mas a influência do seu trabalho foi tão duradoura que na era vitoriana, quando ocorre um grande revival das influências do século XVIII na moda, foi justamente nos trabalhos dela que estavam preservados em museus e em coleções privadas, que os designers de estampas do século XIX e os pintores vitorianos foram procurar inspiração. Esse foi o terceiro episódio da nossa série Moda na Arte e que nós estamos explorando a história da moda a partir de referências visuais tomadas emprestadas da arte. Essa série só foi possível graças aos modistas oficiais, aos apoiadores aqui do canal. Então se você gostou, está acompanhando e está curtindo essa série, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, comentar aqui o que mais que você espera encontrar nessa série e também considere a possibilidade de se tornar você um apoiador, um modíster oficial e ajudar não só na realização dessa série que já está em andamento, mas em outras que estão por vir.